Olha o que nós fazemos com a nossa história. Olha que beleza. Olha a capela do Pilar, como é que se encontra. Abandonado. Não tem um guarda, não tem nada. Completamente abandonado. Se entrar aí um conjunto de pessoas para usar drogas, pode haver assassinato no centro da cidade e que ninguém do poder público tem tomado qualquer providência. Olha que vergonha. Olha a porta aberta. Olha o que é isso. O que é isso? Abandonado. Igreja do Pilar. Uma vergonha.